O Grupo de Capoeira Atleta do Bem vai realizar um evento especial com uma roda de conversa em alusão ao Mês da Mulher. Março ainda é comemorada o Dia da Mulher, dia 8 de março. Durante o mês todo, várias ações são realizadas, inclusive aqui em Três Lagoas. A Beatriz Benedetti tem informações para a gente sobre este evento. Neste sábado, a partir das 6 horas da tarde, o Grupo de Capoeira Atleta do Bem vai estar realizando um evento em alusão ao Dia Internacional da Mulher. Hoje eu vou estar conversando com o mestre Mário Março, ele vai estar explicando um pouco mais para a gente sobre como vai estar funcionando este evento aqui na cidade. Então, Mário, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. E a primeira pergunta, eu queria saber qual vai ser o tema deste evento. Eu quero agradecer a oportunidade mais uma vez à imprensa local, dando todo o apoio para que a gente possa estar divulgando as ações da Escola Atleta do Bem. O tema é este, focar na força de vocês, na força da mulher. O evento se chama Protagonismo Feminino. É uma forma que a nossa escola teve de homenagear principalmente a força das mulheres da nossa escola. A capoeira praticamente é um esporte dominado por homens. Só que dentro da nossa escola nós temos grandes mulheres, mulheres muito fortes, professoras, instrutoras, monitoras. Então, esse evento, o foco é esse. É honrar as mulheres, fazer com que elas realmente sejam as protagonistas. Elas já são durante todo o ano, né? Mas nesse mês, em particular, a gente quer fazer essa honra para cada uma delas. E o que vai estar acontecendo neste evento aí para quem quiser ir participar? Bom, é aberto a todos, só entrada gratuita. Até gostaria muito que todas as mulheres se fizessem presentes. O foco é pegar que cada uma fale daquilo que ela acredita. Por exemplo, nós temos uma mulher, nós temos uma das nossas alunas que ela adota crianças e a criança fica com ela por um tempo e depois quando dá a adoção, ela entrega a criança para a adoção. É um trabalho lindo. E ela vai estar falando sobre isso. Nós temos alunas que são acadêmicos de educação física, professores de educação física. Então, cada uma vai estar escolhendo um tema e falando sobre aquilo. Cada uma vai falar sobre aquilo que domina. E os assuntos serão vários, mas sempre o foco, valorizando e colocando a mulher como protagonista. E para quem quer participar? É só chegar a participar? Precisa contar também uma história? Pode ir realmente só para escutar essas outras palestras, vamos dizer assim? Como que vai estar funcionando? Pode, pode ir para escutar, pode participar. E deixo aberto, e deixo aberto as mulheres que forem. E de repente temos uma história de superação, uma linda história para compartilhar. Vai lá, entra nessa roda de conversa e vamos lá falar sobre essa força de vocês, mulheres, que estão realmente fazendo a diferença hoje na sociedade. Então, está aberto, quem quiser pode ir, tanto para ver, tanto para assistir, ou se quiser participar também, chega lá na hora, levanta a mão e vamos participar. Um evento, o foco vai ser vocês. E a gente falando, claro, da escola de capoeira, vai ter alguma demonstração lá para o pessoal que está querendo assistir? Sim, inclusive dentro da programação, tem várias partes teóricas e práticas. Inclusive, as meninas que vão dar aula, elas vão dar aula para nós. E não vai ser uma aula feminina só para as mulheres, vai ser uma aula feminina para todas as pessoas que chegarem lá. Para os homens, para os mestres, para os mestrandos, professores. Mais uma vez, o foco é vocês para nós, mostrando a força que vocês têm. Então, quem ficou interessado, onde é que vai estar acontecendo esse evento agora neste sábado? Lá no Salão Multiuso, para quem não sabe, aquele salão novo ali na frente da praça Senador Ramstebet, ao lado da antiga estação. É um salão novo, um salão multiuso, a partir das 18 horas, contamos com cada um de vocês, homens e mulheres, tá? Certinho, Mário. Muito obrigada por estar esclarecendo então para a gente como vai estar funcionando este evento. Então é isso, como o Mário mesmo falou, fica aberto aí o convite para toda a população, não só as mulheres, mas os homens também que estão querendo participar e ver aí essa roda de conversa também com algumas atividades. Fica à vontade, o evento é gratuito e vai estar acontecendo este sábado aqui em Três Lagoas. Eu volto ao estúdio.